E Deus não te deu isso à toa, Ele te deu isso para você usar no reino, usar para abençoar pessoas, usar para ganhar pessoas. Sem ver, sem perceber, a gente sai da presença dEle, a gente deixa Ele para segundo lugar ou para nem sei qual lugar na nossa vida. Não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que aquilo é o certo. Não é porque todo mundo faz alguma coisa que é aquilo que Deus vai te direcionar para fazer. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esse dia, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que acredita em propósitos, que realiza propósitos, que realiza planos perfeitos. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a minha vida e que cada palavra que venha a ser falada nesses vídeos venha tocar a vida de pessoas. Que pessoas sejam libertas, que pessoas, Pai, sejam livres de si mesmas e cheias da Tua presença. Que elas possam conhecer quem é o Senhor. Que o Senhor me use de forma completa. Eu me submeto à Tua vontade, eu me submeto ao Teu Senhorinho. Que o Senhor me use com total liberdade no Espírito Santo e me traga a revelação de cada uma dessas palavras. Da palavra do Senhor, que ela venha a ser revelada no meu coração e no coração de cada pessoa que vai ouvi-la. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. A graça de Deus e o amor dEle constrange o nosso coração. Porque estava Ele lá e foi embora. Mas naquele dia, meu coração não ficou triste de ver que tinha uma pessoa só naquele auditório, para 300 pessoas. Entenda que Ele está suprindo a sua necessidade, aquilo que você realmente precisa, para que Ele transforme o seu coração e para que você viva o melhor de Deus. Eu e Deus falou comigo, lá dentro do meu coração.